Não Vou Temer Não Vou Olhar Pros Montes Pois Sei Que O Meu Socorro Vem Do Senhor Que Fez A Terra E Mar Quem Se Ajoelha Nos Pés Do Senhor Ficar De Pé Diante Dos Problemas A Dor Não Pode Me Fazer Parar Eu Prefiro Adorar Eu Prefiro Adorar Mesmo Chorando Eu Prefiro Te Servir Mesmo Sofrendo É Bem Melhor Estar Aqui Pra Onde Eu Irei Se Só Tu Tens Palavra Que Acalma O Coração Mesmo Que O Mundo Inteiro Fique Contra Mim Me Digam Palavras Pra Me Fazer Desistir Se Eu Chorar E Não Conseguir Responder Deus Responderá Por Mim Quando Eu Chorar Deus Responderá Por Mim Quando Eu Me Calar Deus Responderá Por Mim Quando A Minha Força Se Esgotar E Eu Pensar E Eu Pensar E Eu Pensar Que É O Fim Deus Lutará Por Mim Mesmo Chorar Mesmo Chorando Deus Próximo Eu Me Calar Deus Responderá Por Mim Deus Responderá Por Mim Deus Responderá Por Mim Quando A Minha Força Se Esgotar E Eu Pensar Que É O Fim Deus Lutará Por Mim Deus Lutará Por Mim Mesmo chorando, eu prefiro te servir Mesmo sofrendo, é bem melhor estar aqui Pra onde eu irei? Só tu tens palavra que acalma o coração Mesmo que o mundo inteiro fique contra mim Me digam palavras pra me fazer desistir Se eu chorar e não conseguir responder Deus responderá por mim Se eu chorar e não conseguir responder Deus responderá por mim Se eu chorar e não conseguir responder Deus responderá por mim Se eu chorar e não conseguir responder Deus responderá por mim Se eu chorar e não conseguir responder